Muita expectativa cerca o lançamento do Realme 8 Pro, que ainda é um mistério. Mas pelo menos um ponto que gerou muitas especulações sobre o aparelho foi revelado nesta terça-feira. Estamos falando da câmera do smartphone que realmente deve agradar os usuários. Vejam só. Acabou o mistério. O Realme 8 Pro realmente vai chegar ao mercado com câmera principal de 108 megapixels. A confirmação foi feita nesta terça-feira, em um evento transmitido ao vivo pelo canal da Realme India no YouTube. O aparelho terá câmera quadrupla na traseira. A principal dela será a Samsung ISOCELL HM2, que vai oferecer resolução de 12 mil por 9 mil pixels. Outros recursos do smartphone também chamam a atenção. Um deles é a segunda geração do Stary Mode. A ferramenta faz com que o celular crie um vídeo em loop de 30 quadros por segundo, combinando 15 fotos tiradas durante 4 minutos. Há também os modos neon, bokeh dinâmico e retrato colorido, entre os novos filtros disponibilizados na câmera do Realme 8 Pro. Mas a data de lançamento e o preço ainda não foram revelados. O design, ele só foi revelado no próprio vídeo de divulgação, nas mãos dos usuários, com destaque para a inscrição na traseira que diz Dare to leap ou ouse saltar. E atenção pessoal, você é profissional de segurança da informação ou gosta do assunto? E de filmes e séries, vocês gostam? Pois é, a IBM juntou esses dois temas, que até podem parecer distantes, não é? Mas juntou em um só evento. No dia 10 de março, das 9h30, às 18h, pelo horário de Brasília, vai acontecer o IBM Security Summit Brasil, o maior evento de segurança da informação da IBM. Na pauta estão assuntos super importantes, como LGPD, infraestrutura, gestão de fraudes e segurança na nuvem. Especialistas e líderes do mercado contarão casos de sucesso reais. Uma oportunidade de aprendizado imperdível, não? A edição desse ano também vai trazer um olhar tecnológico sobre o universo de filmes e séries que ganhou o mundo. Além disso, quem participar ainda vai concorrer a vários prêmios. Então, não perca! Para participar, clique agora no link e não perca essa experiência única. Acompanhe no nosso portal. E agora, essa é para os usuários do Google Fotos. Um recurso que prometia dar mais qualidade às imagens. Na verdade, piora a definição. E o mais curioso é que o alerta foi feito pelo próprio Google. Vejam detalhes. O Google Fotos não recomenda mais seu modo de armazenamento de alta qualidade. Pois é, o próprio Google encaminhou e-mails para alguns usuários avisando que é melhor parar de usar o recurso. A ferramenta usada para compactar imagens e economizar espaço apresentou falhas sérias. O Google Fotos disponibiliza duas opções de qualidade para fazer backup de fotos. Alta qualidade, que compacta em 16 megapixels, para economizar armazenamento e qualidade original, que armazena os arquivos da mesma resolução do momento da captura. Mas o Google alerta que as fotos carregadas no modo de alta qualidade podem aparecer com muitos pixels em comparação às originais. Na mensagem aos usuários, a empresa acrescenta que as fotos de qualidade original preservam a maioria dos detalhes e permitem que você imprime, recorte e imprima fotos com menos pixelização. Anteriormente, o Google tinha afirmado que sua opção de upload de imagens de alta qualidade era quase idêntica à original. Anteriormente, o Google